O Ministério da Agricultura lançou hoje uma plataforma para o combate à venda casada nas operações de crédito rural. Um instrumento vai permitir que os produtores registrem reclamações anônimas online sobre a ocorrência dessa prática pelos bancos no momento da contratação de recursos para custeio ou investimentos. A intenção é reduzir os custos dos empréstimos, que chegam até triplicar com a imposição de outros produtos na negociação. A repórter Paola Cuenca tem mais informações direto de Brasília. Boa noite, Paola. Como é que os produtores vão poder utilizar essa nova ferramenta na prática? Boa noite a todos. Olha, é muito fácil. Essa ferramenta pode ser localizada no próprio site do Ministério da Agricultura. É mais uma questão de conseguir se localizar no site. No momento em que se acessa ali a página do Ministério da Agricultura, é necessário ir num canto superior, que tem uma espécie de menu, procurar por campanha, ir na campanha de venda casada e lá você já vai poder ver um ícone dizendo como reclamar e então ter acesso a um formulário que foi desenvolvido entre o Ministério da Agricultura e também o Ministério da Justiça com 15 perguntas. São perguntas que vão também servir como base estatística para entender direito como está funcionando essa venda casada, quais são os produtos que tentam se vender de forma casada junto com a contratação do crédito rural e como acontece esse processo. Lá já pode ser feita essa reclamação. A boa notícia é que nessa plataforma, com as 15 perguntas, o produtor não precisa se identificar. Se ele quiser ter o acompanhamento do caso dele, ele pode deixar o e-mail e apenas o primeiro nome. Não é necessário pôr sobrenome, não é preciso fazer uma grande identificação. De toda forma, o Ministério da Agricultura e também o Ministério da Justiça orientam os produtores rais a guardar provas a respeito dessa prática de venda casada. Se ele tiver trocas de e-mail ou então contratos marcando a necessidade de uma contratação pela outra ou então a baixa dos juros apenas se for contratado um outro serviço, é necessário guardar esses documentos caso haja um processo mesmo para sancionar a instituição financeira que esteja fazendo essa prática que já é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e também o Banco Central tem uma normativa colocando que não é correto fazer essa venda casada para o crédito agrícola. Como você falou, apesar não só para o crédito agrícola, mas para todas as operações financeiras. Como você disse, no momento da negociação, às vezes, o crédito do produtor, aquela taxa de juros, por exemplo, de 4% para a agricultura familiar, acaba terminando no custo efetivo total da operação em 12%, triplica todo o custo e é claro que não é intenção do Ministério da Agricultura. A própria ministra, Tereza Cristina, no lançamento dessa plataforma, falou que o governo se esforça tanto para tirar recursos do Tesouro Nacional para fazer a equalização da taxa de juros para daí, no momento em que o produtor tenta fechar o negócio lá na ponta da cadeia, ele acaba não tendo os benefícios que foram tentados pelo governo federal. Além disso, além dessa plataforma que é anônima, o Ministério da Agricultura também lembra que existe a plataforma consumidor.gov.br, que é ligada ao Senacom, à parte de defesa mesmo do consumidor. Lá todos os bancos estão cadastrados. É possível fazer a denúncia lá também, mas aí, no caso, é preciso se identificar. Se o produtor rural tiver alguma dúvida a respeito desse processo, ele também pode mandar mensagem no WhatsApp, que foi disponibilizado pelo Ministério da Agricultura. Vou pegar a colinha aqui para não errar o número. O DVD é 61, porque é de Brasília, e o número é 998409079. O produtor pode mandar uma mensagem no WhatsApp, tirar suas dúvidas e conseguir ter acesso, então, a essa página para reclamação, conseguir fazer essa espécie de denúncia também, no caso de reclamar a respeito da prática de venda casada. Tá certo, Paulo. E é preciso realmente denunciar, porque só assim as autoridades podem tomar uma medida mais efetiva contra esse abuso. Obrigado, Paula, pelas informações aí direto de Brasília. Boa noite. Boa noite. Vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.